No vídeo de hoje você vai aprender a fazer um pudim sensacional! É rápido, é fácil e é uma delícia! Veja como ele fica lindo! Lindo! Clique aqui embaixo em mostrar mais e veja a descrição do vídeo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Venha comigo! Vamos fazer a receita! Vou preparar a calda. Nesta caneca eu vou colocar a água. Eu vou deixar na boca ao lado. Quando o açúcar estiver derretendo a gente liga o fogo aqui porque a água tem que está fervendo. Agora vou colocar o açúcar. Vou ligar o fogo. Fogo médio. E aqui vamos mexer o açúcar até derreter. Vou baixar o fogo da água. O açúcar tem que derreter completamente. Se ficar o açúcar grudado na espátula, você vai tirando com uma colher. Vou passar o fogo para fogo baixo. Olha, o açúcar já derreteu totalmente. Então eu vou colocar a água com muito cuidado e aos poucos mexendo sempre. Tomando cuidado para não se queimar. O que queima é o vapor. Pronto! Já coloquei toda a água. Vai mexendo. Não deixa ficar nada empelotado. Vou deixar cozinhando aqui um minuto contado no relógio. Pronto! Dei um minuto. Desligo o fogo. Agora eu vou caramelizar a forma. Tomando cuidado porque a cauda está muito quente. Pode colocar toda a cauda. À medida que a cauda for esfriando, ela vai engrossar. A gente passa a cauda nas laterais. Muito cuidado porque está quente. E vamos reservar. Vou preparar o pudim. Vou colocar aqui o leite. Vou colocar o leite condensado. Vou colocar o leite em pó. Vou colocar o creme de leite. Vou colocar a baunilha. A baunilha é opcional. Se você não gostar, não coloque. Vou dar uma misturada aqui. Vou hidratar a gelatina. Vou colocar o pãozinho da gelatina. Vou colocar dez colheres de água. Colheres de sopa. Vou misturar bem. Eu dissolvi a gelatina, mas ela ainda não está derretida. Eu vou derretê-la no microondas. Então vou levar o microondas. Coloco trinta segundos. Mexo. Se ela não estiver completamente derretida, eu coloco mais cinco segundos. Até que ela fique totalmente derretida. Se você não tiver microondas, derreta a gelatina em banho-maria. Tomando, porém, muito cuidado para que a gelatina não ferva. Porque se ela ferver, ela vai perder o poder de gelificação dela. Então eu vou levar ao microondas. A gelatina já está derretida. Então eu vou colocar no liquidificador. Agora eu vou bater durante quatro minutos. Pronto. Batemos quatro minutos. Agora veja bem. A calda já começou a esfriar. Então vamos distribuir a calda aqui pelas laterais da forma. No meio também. Essa calda aqui é maravilhosa. Agora vou colocar o pudim. Agora eu vou cobrir a forma com papel alumínio. Você pode usar, se quiser, papel filme. Mas eu vou cobrir apenas porque eu vou colocar na geladeira. Eu não quero que pegue sabor de outras coisas aqui no pudim. Agora vou levar à geladeira por cerca de quatro horas. Até que o pudim fique bem firme. Vamos à geladeira então. O pudim já ficou quatro horas na geladeira. Agora vamos desenformá-lo. Antes de desenformar, vamos passar uma faquinha na... Vamos passar também no meio. Agora vamos desenformar. Você tem que acertar bem a posição da bandeja porque depois não dá para mudar de lugar. Vamos ver como é que ficou. Tchau. Lindo. Vamos pegar uma parte da calda que está na forma e despejar no pudim aqui. Deixa eu cair um pouco dos lados. Ficou lindo. Veja como ele está. Agora vamos ver por dentro. Vamos cortar uma parte. Veja que maravilha. Vamos colocar no pratinho. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Eu quero agradecer muito a gentileza da sua atenção e pedir-lhe que não se esqueça de assistir os nossos próximos vídeos. Desejando que estejamos sempre na paz de Deus, eu quero dizer tchau para vocês. Tchau, tchau.